O Tribunal Eleitoral Regional do Paraná te convida a dar uma aula de cidadania nas próximas eleições. E você vai saber como. Nós vamos conversar com a Sueli Ibize, que é a chefe do cartório eleitoral de Campo Mourão. Sueli, quem pode ser mesário nas próximas eleições? Todo aquele eleitor que for maior de 18 anos, sabe ler, escrever, que consegue receber o eleitor no dia da eleição, identificá-lo no caderno de votação e habilitar a urna para que o eleitor possa votar. E esse eleitor, além de ele estar ali fiscalizando o processo eleitoral, ele recebe alguns benefícios da justiça eleitoral. E a gente conta com mesários voluntários para que atenda o eleitor nas nossas próximas eleições. É claro que o voto é obrigatório no Brasil e também o trabalho eleitoral, se convocado, ele também é obrigatório. O eleitor, se for convocado, deve cumprir o trabalho eleitoral. E é claro que a gente prefere trabalhar com o eleitor voluntário, com o mesário voluntário, que é aquele que se habilita voluntariamente para trabalhar nas eleições. E quem quiser ser mesário voluntário, como é que faz? Onde se inscreve? Onde vai? Pode se inscrever diretamente no site do Tribunal Regional Eleitoral, tre-pr.jus.br, ou comparecer aqui na Zona Eleitoral e se inscrever pessoalmente. E também pode ir pelo WhatsApp da Zona Eleitoral. E as pessoas têm alguns benefícios em ser mesário? Sim, tem vários benefícios. Serve como desempate em concurso público. A cada dia trabalhado de mesário, dois dias de descanso no trabalho. Também serve como dispensa de pagamento de inscrição em concurso estadual e também no município, que nós temos leis estaduais e municipais, desde que previsto no edital do concurso. E também tem o auxílio alimentação no dia da eleição. Então, faça aí um convite para que as pessoas sejam voluntárias e dê aí essa aula de cidadania nas próximas eleições. Exatamente. Então, você que tem mais de 18 anos, seja um mesário voluntário, seja responsável pela fiscalização do processo eleitoral no dia da eleição e venha contribuir com a justiça eleitoral recebendo o eleitor, para que ele exerça o direito sagrado de escolha dos seus representantes. Júlia, de onde surgiu o seu interesse em ser mesária? Então, como minha mãe trabalha na área eleitoral e desde pequena tenho contato, sempre me despertou interesse em saber como eram as eleições, só que eu queria saber mais adentro como funcionava. Então, minha mãe me explicou que tinha a opção de ser mesária voluntária e eu me disponibilizei aí assim que eu completei a idade para ser mesária voluntária. Você foi voluntária nas eleições passadas. E como foi a experiência? Olha, eu adquiri bastante conhecimento. A gente tem um treinamento antes, antes de a gente chegar lá no dia. E assim, a minha equipe que estava comigo me ajudou bastante. Foi bem interessante a experiência. Saber como funcionam as urnas, a eleição, a contagem de votos depois. Eu achei isso muito legal. Adquiri muito conhecimento mesmo. Você indica isso para outras pessoas, para serem voluntárias? Com certeza. Além de ter vários benefícios também, né? De mesário voluntário, desempate com o curso, horas complementares na faculdade. Eu super recomendo.